Mais um episódio no ar de Oliver Produções, nosso canal secundário de lives e assuntos mais aleatórios. Sejam bem-vindos. Estamos aqui gravando uma música romântica, né? Se trata de uma música gospel, e eu vou gravar, no caso, as linhas de piano. Estamos aqui preparando o estúdio para gravar as linhas de piano. Aqui é tudo um improviso, viu, galera? Então, sejam bem-vindos. Eu sou o Dafferson de Oliver. Gravações à distância. A gente tem o famoso projeto de grupos de compositores. Quem quiser conhecer, é só chamar a gente no WhatsApp. Tem os nossos contatos principais, bem como o canal principal, nos links aqui da descrição do vídeo. Tá bom? Então, sintam-se à vontade. Estou aqui com um piano já escolhido. Um timbre de piano, né? Deixa eu pegar o meu pedal aqui do piano aqui embaixo. Beleza, ó. O que acontece? Como eu não estou acostumado com os acordes da música, eu abro uma pista já com os acordes pré-estabelecidos aqui aparecendo para mim. Aí eu vou tocando em cima desses acordes. Então, esse vídeo aqui vai demorar, sei lá, cinco minutos. Eu vou só fazer as linhas de piano aqui, tá bom? Valendo! Bonito! Pouca nota, bem... Bem sutil, né? Estou seguindo aqui os acordes, ó. Tá vendo? Não pode exagerar, né? É só seguir base mesmo, ó. Segurando os acordes, tá vendo? Deixa eu deixar baixinho aqui, ó. Ó. Um pouquinho de dissonâncias, né? Acordes com sétima menor, né? Aí vamos brincando, assim, ó. A música vai crescer daqui a pouco. São só acordes, tá vendo, ó. Ó. Bem simples, ó. Tem gente que pensa que você tem que sair fritando no instrumento, né? Sendo que não precisa. Você toca de forma suave, tá vendo, ó. Ainda mais música romântica, música lenta. A proposta de uma música gospel, na maioria dos casos, é passar uma mensagem, né? É que eu tô com a voz mutada. Mas aqui, o cantor, ele tá passando a mensagem. Então, eu não quero chamar atenção dos instrumentos. Só a parte... O que eu quero mostrar dos instrumentos é só a emoção, entendeu? Tá vendo, ó. Ó. Ó, a música já tá crescendo, ó. Eu tô gravando ao vivo aqui, ó. O piano com vocês. Bom, acho que é isso. Deixa eu parar. Tá vendo, ó. Então, você vê, ó. Uma música romântica é só... Mais dedilhados, né? Na verdade, nem tô fazendo tanto assim. Tô só segurando aqui, ó. O que acontece? Uma música... Conforme a gente vai inserindo os instrumentos no arranjo, a gente deixa o corpo do instrumento, o do som, né? O que é o corpo? Por exemplo, eu bato aqui, ó. Eu não preciso ficar... Batendo. Não preciso. Então, eu fico aqui, ó. Bateu, segurou. Tá vendo? Eu fico o corpo aqui, ó. Segurando o instrumento, ó. Tá vendo? É isso. Esse que é o clima que a gente deixa, geralmente, nessas músicas mais românticas, né? Porque a ideia, assim como eu disse, é passar a mensagem da música, tá? Bom, se você está aqui a primeira vez, assim como eu disse no começo, o The Oliver Produções, siga a gente nas redes sociais, né? O nosso canal principal. No primeiro link da descrição, eu fico por aqui. Seja sempre bem-vindo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Um abraço e até os próximos episódios. Um abraço e ative o sininho para receber as notificações. E ative o sininho para receber as notificações. E ative o sininho para receber as notificações.